Música 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 Estou ensinando em casa muito importante, velho Vamos, é uma competição importante Fazer um grande jogo, todo mundo junto, isso ajuda Vamos, vamos Música 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 Boa tarde, boa tarde. Senhoras e senhores, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, né? Sabrina, está bem? Olha esses juros de pão. Reclama agora. Olha! Olha! Vem aí, cara. Ficou barba! Assim é barba, ele ficou em topo. Aí. O cachorro tem a barba aqui. Olha lá, vem aí. Fala que é crise, hein, cara. Música Não deixe! Não deixe! A Cidade de Saúl A Cidade de Saúl A Cidade de Saúl O Ano é o Soprinho Um grande jogo e todos juntos vão se ajudar! Vamos! Vamos! Luta! 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 Aplausos 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 Para isso a gente se prepara todo o tempo, para isso mantuvo quase todo o time, é muito importante para os que ficamos, para os que vemos, porque chegam a uma estrutura muito bem armada, preparada, organizada, então vir e jogar é muito mais fácil. Nação, se inscreva na TV Leão 9 Bet.